Música 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 Boa beleza morcegos morcegos Agora seria o hosteira da série e bem vindo ao nosso Pokémon Sol Silver episódio 8 E galera, no último episódio nós conseguimos passar pela caverna de Union Chegamos na cidade da Samambaia, a cidade da Azaleia E agora a gente vai conversar com o mano Kurt Parece que o Kurt é o brother que faz pokebolas diferentes Como a gente conseguimos, né? Nós conseguimos alguns apricorns, quem sabe, vão fazer umas pokebolas diferentes pra gente E o outro detalhe legal também é que na cidade aqui parece que tinham vários lowpokes Só que todos eles sumiram Só que nós já vimos aí que a equipe Rocket está por trás disso Então é isso que a gente vai desvendar provavelmente no episódio de hoje, tá beleza? Bom, muito obrigado pelo seu like, vamos chegar aí 10 mil likes Estamos no episódio 7, não mentira, 8 E faltando apenas mais 2 episódios pra gente ver se teremos SoulSilver todos os dias no canal Então pra isso, todos os vídeos, desde o primeiro até o décimo Tem que beirar pelo menos 10 mil likes ou passar, claro, entendeu? 10 mil likes Assim sendo a gente vai lá e consegue desbloquear SoulSilver todos os dias no canal Se não conseguir, aí não tem problema, SoulSilver vai vir pro canal dia sim, dia não Tá beleza? Combinado? Então galera, só vamos, vamos falar lá com um safadão E não se esqueça, ó Todas as séries completas de Pokémon no canal na descrição do vídeo Pokémon FireRed, Pixelmon e umas delícias aí Ah, eu achava que o Kurt fosse um carinha mais novo, mas é um senhor Os Loupocos já não estão Será que os Levão foi gentil, ó? Provavelmente, minha queridinha Vamos ver Hum, quem é? Monta, você disse Veio para que te fabrique Pokébolas Lamento, mas deverá esperar Conhece Keeper Rocket? Sim, não Não importa Sim, não, vai Eu te contarei quem são Se trata de um malvado grupo Que usa Pokémons para trabalho sujo Se supõe que foi desfeita Faz três anos Mas estão com um poço cortando cauda Cortando caudas de Slowpoke para vendê-las Tadinho! Então eu tenho que ir lá Para dá-los uma lição Resista a Slowpoke Kurt os ajudará O cara me espera chegar aqui Para ajudar ele Para ele ajudar, né? Enquanto isso Cortou o Altos Rabin Nossa, velho Que maldade, cara Tem hora que Pokémon Me deixa tão Pasmo, saca? De tão Tão violento que pode ser, saca? Vamos lá Vamos ajudar o Kurt O Kurt provavelmente vai ser derrotado, né? Vamos lá Tô indo, Kurt Tô indo, mano Segura Meus Pokémons estão curados Vamos, Kurt Estão chegando aí, mano Olha, rapaz Ele já chegou dando a bica No cara que estava aqui, velho Vamos lá Yeah, desceu Bolso Slowpoke Olha o Slowpokezinho bonitinho ali E aí, Kurt Tá vendo aí? O que você tá vendo na água? Tá parecendo Karate Kid Isso aqui, ó O que você vê? Nada Meu reflexo O que você vê? Meu reflexo O que você vê? Meu reflexo, caralho Vamos lá Lá, monta O guarda lá em cima fugiu Quando eu dei um grito Mas então Eu caí no poço Quebrei a perna Não posso mais andar Vou morrer Ao cair Bati as Pior que mesmo Ao cair Eu bati as costas E agora não posso movê-las Sim Eu sou idiota assim mesmo Se eu estiver bem Meus Pokémons Poderiam dar uma surra Oh E agora Quem poderá me salvar Assim não posso fazer nada Monta, demonstra Do que é capaz de treinar Capaz de um Demonstra Do que é capaz Um treinador Pokémon Caramba, quase que não saiu Pode deixar, Kurt É nóis Vou derrotar todo Que pior Chega mais aí Vamos lá Eu não entendi o governador Com um pouco frio Que me sentiu Ele me sentiu Tanto muito Que eu me senti Aqui Como é que eu Vente minha angra E Tocke Isso Em você Massa Só vamos Vai lá Ratatá Mano Ratatá Vai tomar Ratatá Tadinho do Ratatá Meu Pixiringa Tem que aprender Bite logo Vai lá Deitão Quero você logo Nessa treta Quero que você Evoluda Por isso Eu vou continuar Contando com você Deitão Arranhão Não, arranhão não Bite Yeah Ratatá Usou ali Balançou o Rabin Usa o arranhão Danado Show de bola Vamos lá Nossa Cara Ele dá Os treinadores Dão pouco XP demais Véi Nossa Me dá mais de 100 aí Véi Vamos lá Outro Ratatá Deixa eu ver Mano Deixa eu ver Se o Ratatá Consegue Então O Ratatá Tá mais rápido Que o meu Pixilinga Falhou Miserável Olha Agora Grila aí Vai Vai Rápido aí Ataques Fantasmos Não acerta Pokémons normais Véi Monto Por que você esquece Essas tretas Às vezes Vai lá Vai lá Pichilinga Vai lá Dentão Vamos ver Vamos ver Vamos ver Isso aí Vai Vamos ver Outro Bite Tá mordido Esse Rabin Ah Foi quase Mas beleza Usei um arranhão GG Legal Ah Maravilha Dentão Leve o 16 Faltam dois Dentão Faltam dois Dois xpezinhas aí Pra você Tá Vamos lá Vamos continuar Temos aqui Um i Ah Os lowpokes Estão todos aqui Legal Galera Já que eu tô com tanta superpoção Aqui Deixa eu desfazer a caquinha Que eu fiz Com o meu Pixilinga Tadinho Vai lá Pichilinga Pega XP Pega HP aí Ó Cara Já vamos salvar Nossa Tem um treinador Diferente da Equipe Rocket Ele ó Ele tem apenas Um olho E o cabelo Sei lá Verde Vamos lá Equipe Rocket Vai seguindo Não quer batalhar com você Mais não Quero outras Treta aí Vamos lá Eu vou usar o Dentão O certo seria a Chippa Né Mas Vamos lançar o Dentão Pra ele upar mais logo Vai Porque é que ele evoluiu Vai tirar nada Vai tirar nada Pronto Viu Falei pra você Deixa eu ver Como é que vai tirar o Water Gun Jato d'água Yeah Vai lá Zubat Fica de boa Mano Vai tirar nada Vai curar nada Também Super Gun E Foi Golpe crítico Vamos lá Pixilinga Upou Não Upou Sapeca Ekans Ekans Vamos lá Pixilinga Bom Contra o Ekans Eu vou continuar Com o Dentão Né Véi Bom Talvez o Pixilinga Vai pro level 2 Agora Espero que sim Vamos lá Dentão Vê Bom Contra O Ekans Ai Vamos lá Vamos usar água De novo Vamos aí Tirou Mas não tirou Tanto Vai me dar um apertão Aqui Apertou Ai Para com isso Vai lá Mais uma vez Já tem d'água Crítico 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 Não Não Foi triste Ah Para de me apertar Safadinho Nossa Esses ataques São tipo Bind Né Esses ataques Que tipo Fica tirando a casa Tudo É muito chato Muito chato Ó Beleza Pixilinga Level 12 Vamos ver o que nós temos aqui Velho Lado direito Mas não temos nada aqui Tá bom Bom Então aqui acabou Mano Não tem mais nada Para fazer Ali vai Aquilo lá Aquilo lá Vai ser o último Então só vamos Vai Vamos agilizar Nossa Três Tatá Pixilinga Pixilinga Ah Você não tem Bite Que saco Eu sempre acho que você tem Bite Mas não tem Ai Que saco Vai lá Deitão Escorriu você Usou uma investida E até que tirou Mais do que eu imaginava Ah Tatá Sai fora Que você ataque rápido Vai 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 Boa Crítico Desmaiou 42 Zubat Tá galera Como eu estou com uma certa pressa aqui Eu quero acabar com a equipe Rocket logo Para ver o que vai acontecer Então eu já vou mandar Vamos mandar o Total Die Eu pensei em mandar a Shippa Mas ela já está muito upada Está levando 17 Já Tá bom Valada então Então eu escolho você Vai lá Falhou Maravilha Então usei um Bite Ah mas Dark Por pouco Por pouco Arranhão Boa Beleza O Bite É nóis Valeu Então pegando XP Legal Só que não Outros O Bite Coisa chata Vai Pichilinga Vamos ver Eu gosto de level 9 Vai Vamos acabar logo com isso Vai Vai Shippa Manda ver Não Supersônico não Tá Shippa Shippa Eu confio em você Você está no level 17 Você vai acertar isso de primeira Tandeshock Vai Mas não Acertou ela mesmo Não Só porque é eu né Quantas vezes usei Supersônico No jogo aqui E o carinha Não ficou confuso Ele acertou os ataques Boa Isso aí Boa 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 Muito eficaz Zubat voador Vamos lá Acabou Bom Eu acho o seguinte O meu Meu dentão Slowpoke Está sem caldo E tem uma carta Vamos ver Monta ali a carta Seja bom e cuide Da casa onde está o vovô E o slowpoke Com amor papai Tadinho mano Que maldade isso Cortar o rabinho deles Olha lá Está sem caldo Tá Provavelmente aquele ali É o último Então deixa eu usar Essa poção Vamos acabar Essas poções ruins Vamos lançar Aqui no dentão E é você mesmo Que está fazendo Essa treta aí Né Safado É você que eu sei Eita Sabia que tinha inimigo Aqui Não Sai fora Sai fora Sai fora Sai fora Sai fora Foz Foz Beleza Aí Vamos lá Safado Vamos para a batalha O que você quer Tenho forma De ser O membro Mais temido Equipe Rocket Deixe-me Intrometer Nosso assunto Cada um vai falar Nossa Vamos enfrentar o Proton Beleza Proton Vamos lá Proton Você está meio baitou Beleza Zubat level 8 Tadinho de ser Vamos lá Cara Deixa eu ver Como é que está Esse negócio Vai lá Supersônico Zubat Pichiringa Boa Acertou Acertou Miserável Está confuso Ele vai se bater Certeza Yeah Vamos ver Como é que está O seu ataque Aqui de Astonish Isso O garoto Foi crítico Ele vai se acertar De novo Uhul Que isso Aí Pichiringa Que orgulho Do pai Isso aí Pichiringão Gostei Gostei do que eu vi Pô 90 Só de sacanagem Não Mantém Coffin Coffin Nossa Level 12 Cala a boca Fica quieto Vai lá Supersônico Isso aí Pichiringa Vou Miserável Tô falando Só porque é eu Falhou Ele vai se bater Aí Errou Ele diminuiu Aí Pô A minha precisão Por isso que eu uso O Zubat Errou Aquela hora Não está mais confuso Então Você vai voltar Ficar confuso Beleza 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 Por favor Se bata Se bata Se bata Se bata Boa garoto Su Arce Serious Virou Coringa Deixa eu me curar Um pouquinho Embora eu acho Que não vai curar Quase nada Mas deixa eu me curar Aqui vai Nossa Cura nada Olha aí O Coffin Já não está confuso Como assim Supersônico Se bate aí Vai 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 Se bate Se bate Se bate Boa Vou continuar Usando Não Na moral Eu vou usar Minha última poção Vai Vai Pichilinga Porque Sei lá Vai Vai Que o Coffin Me bate Aqui E acaba Com a minha vida Aí Já era XP Do Pichilinga Boa Garoto Isso 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 aí Pichilinga Que orgulho Vai Acertou Miserável Vamos 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 Agora Não falha Não Não falha Não Pichilinga Está na última Meu irmão Isso Aê Garoto Boa Vai lá Level 13 Level 13 Sai Garoto Boa Pichilinga Você mereceu Agora aprende Um bite Ah Garoto Isso Bate Yes Executivo Prada Cara GG Devolve Os rabinhos Dos bichinhos Devolve Os rabinhos Pode devolver Sim Keep Rock Ele foi despeito Há 3 anos Mas conseguiu Cada hora Eu faço um negócio Diferente Conseguimos com a nossa Atividade Nas sombras O inseto Como você jamais Ser um problema Para nós Verá o quão Mal Nós somos É cara Quando foi o safadão Vocês falaram a mesma coisa E ele conseguiu derrotar Taca o rabinho De novo Muito bom Monta A equipe Rocket Fugiu Já estou melhor Das costas Vamos sair daqui Obrigado Levou direto Cara Ele vai me dar Uma pokebola Muito da hora Olha o rabinho Fez um som Bonitinho Uau Você fez um trabalho Formidável Monta Como já te disse Antes O garoto chamado Red Não Safadão Derrotou a equipe Rocket Faz 3 anos Mas agora Retornaram A cena E tem um pressentimento De que algo mal Vai acontecer De qualquer forma Monta Me deixou impressionado Será um prazer Fabricar pokebolas Para você De momento Pode ficar com Essa que tenho aqui Rap Rap Eu não conheço O que que ela faz Tem um apricorne Certo Te faria Uma pokebola Nossa que legal Véi Apricorne amarela De cor amarela É uma refrescante Bom Eu tenho a preta Eu quero dar tudo Dar tudo Vai levar um dia Para ficar pokebolas Volte amanhã Ué Só de dar uma preta Já funciona Já sei Quero o número Do vovô Cara Ele eu quero Yeah Obrigado Mocinha Se bem Quer saber Qualquer coisa Sobre o carnet Para o vovô Obrigado Valeu vovô É nóis Bom Então provavelmente Aqui ó Tá liberado Tá moleque Isso aí mano Vamos ver como é Que tá aqui dentro Só ver Então tá aí Ginásio Pokémon da Vila Olá desafiante Esse ginásio É um ninho de insetos Gigantes construído por Bugzai Embora ainda seja jovem Já é considerado um Expert dos pokémons Insetos Não acho que te Servi Não acho que te servirão Bem alguns conselhos Vejamos Pokémon insetos Não suporta fogo E os ataques Tipo voadores São muito eficazes Esqueceu o da rocha Legal Legal Bom Não tem nenhum dos dois Não tem pokémons voadores Só tem um zubat Mas até agora Essa treta Não aprendeu E E também não tem nenhum Pokémon de fogo Aqui Isso é bem ruim Vamos curar aqui Beleza Bom Tô pensando aqui galera Então provavelmente Assim certeza No próximo episódio Nós vamos lá Derrotar O líder do ginásio Ok Ok Mas O meu zubat Não tem Ele não tem O level ideal O level ideal Realmente o level Que ele aprende O Wing Attack Deixa eu confirmar Aqui na Pokédex É olhando aqui Realmente galera Ele aprendeu Bite level 13 E vai aprender Wing Attack Level 17 Lembrando que isso aqui É geração 4 Então ele aprende Level 17 Deixa eu ver Como é que tá ele aqui galera Tô no level 13 Então galera Eu vou treinar em off Eu vou deixar o Pichiringa no level 17 E no próximo episódio Ele já aparece Que no level 17 Tá Vou treinar em off Mesmo Porque naquele vídeo Que eu perguntei Pra vocês Muitos me pediram Pra treinar em off Então é isso Vou fazer isso Vou treinar Até chegar no level 17 E aí é GG Lá no ginásio O Rock Embora os Pokémons lá Tenham fraqueza Ataque Rock Que ele tem O Rock Tá no level 13 Só Então pode ser Que ele tome Uns danos Não sei se ele tem Fraqueza A Bug Acho que não Geralmente quem tem É Pokémons Dark E Psíquico Que tem fraqueza A Pokémons Bug Então o Rock Eu acho que vai ser Bem de bolho Vai aguentar as porradas Tipo Bug Segue lá Tá beleza Bom galera Então é isso Vou finalizar o vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado Salvamos Os Slowpokes Sem rabo Da equipe Rocket Muito legal E a gente se vê Depois de amanhã Com mais um Pokémon SoulSilver Enfrentando o líder Do ginásio Porque eu esqueci o nome Bugseye Acho que é Bugseye É acho que é isso aí Valeu Um forte abraço Deixa o seu like Se não deixou ainda Lembrando aí Estamos chegando no level 10 Level 10 Ó episódio 10 Então deixa o seu like Se você quiser Pokémon SoulSilver Todos os dias no canal Um forte abraço Até daqui a pouco Mais vídeos no canal E enquanto vocês esperam Mais um SoulSilver Dá uma assistida Em todos os episódios Aí das nossas séries De Pokémon Pixelmon Pokémon FireRed Pokém E Pokémon TCG Dá aí na descrição Do vídeo Forte abraço E Fui Heróis